Olá! Mais um vídeo no canal e um vídeo novo por aqui que eu não costumo fazer muito, que é um Get Ready With Me, que é um Arrume-se Comigo, tá? Comentei no vídeo de comprinhas que o Rafael vai tocar, hoje é sábado, tá? Então o Rafael vai tocar. E aí eu falei, é um momento que eu tenho muita dificuldade, porque meio que meus looks mesmo, assim, de dia a dia, não casam muito com esses eventos, né? Que é a noite, baladinha, é sempre numa pegada mais night, ou seja, brilho, muita roupa preta e meio rocker, né? Que o Rafael, pra quem não sabe, excelentíssimo é o meu noivo, é DJ, eletrônica, então é rolê eletrônico. Que também é um rolê que não tem nada a ver com o rolê que eu amo, tá, gente? Eu sou a pessoa do funk, do samba e do sertanejo, do forró, assim, as roupas que eu conseguiria fazer, que é alguma coisa que eu tô habituada, que eu gosto desses rolês, mas eu tenho que aprender a ir nos rolês que eu, assim, não ia, nunca fui, eu era pessoa, inclusive, que não gostava de eletrônico. Que é o mundo que elas voltam, a volta que os mundos dá, o mundo dá, né? O mundo ele não dá a volta, ele capota. Pois é. Então eu tô começando a me habituar neste cenário. Eu já sei, já percebi que o cenário rocker sempre funciona. Então, como ele é um evento que eu tenho dificuldade, eu acho que eu quis dividir com vocês como que eu vou pensar nele, tá? Algumas coisas já deixando claro. Eu tô com o meu problema no joelho e na minha tendinite. Eu vou colocar, não vou colocar esse tênis não, tá? Eu vou colocar uma palmilha, eu tenho que usar uma palmilha e eu não posso usar salto, tá? Então essa palmilha, inclusive, é pra minha tendinite e o salto é contra uma laça que eu não posso usar. Certo? Então estou levemente limitada. É outra coisa. Normalmente esses lugares... Ah, eu não sei. Eu já fui de sandália e tal e algumas vezes a experiência não foi tão boa, mas o Rafael falou que o lugar é meio que tipo um sítio na zona leste. Então acho que se chover, garoar, vira bar. Então também não é uma boa opção ir com os dedinhos de fora. Mas considerando também que eu não vou usar salto e que eu preciso usar essa minha palmilha, sandália também já não seria uma opção. Então a opção que eu acho melhor é bota, né? Então já me propus, pra vocês não terem que ver, eu abri essas caixas pra achar minha bota. Por um acaso do destino, a primeira caixa que eu abri, que é essa da ponta que vocês não estão vendo que tá no chão, eram as minhas botas. Trabalhamos com sorte. E eu achei a minha bota nova, que eu acho que eu usei uma vez ou ainda não usei? Não lembro. Deixa eu ver aqui, a gente vai ver pela... pelo seu lado. Eu acho que eu ainda nunca usei, tá? Então é essa daqui, a bota da Shine, Shine, né? Da Shine. E aí eu consigo colocar minha palmilhazinha, tá? Eu nunca usei ela. Eu já experimentei, ela é confortável, mas nunca passei a noite com ela. Então a gente vai testar. Então eu estou com essa bota, que o Rafael já carinhosamente falou que é galocha. Mas ele falou que ia ser excelente, porque qual o risco de chover e ir lá? Ele falou, pode ter lão, então você vai dar... ele falou, vai dar bom. Ele vai confortável pra você? É, então vai. Então ela já foi escolhida. Então já comecei com um elemento, porque estou restrita a algumas questões, né? Tipo, não vou ficar em pé e tal, de salto pra ferrar a minha saúde, né? Então eu já decidi essa bota, até porque também ela ainda não usei, então é essa bota. Então o meu look vai girar em torno dessa bota. Eu tenho algumas opções, opções novas, inclusive, que vocês vão ver com exclusividade. Uma das opções, mas eu acho que eu já não quero, acho que eu já meio que decidi, vamos ver. Uma das opções, eu fui nas pernambucanas, comprar coisa pra casa e dei de cara com essa blusinha. Gente, que linda! Eu não amo muito tule, mas esse daqui eu gostei muito. Então ele é um tulezinho, né, de manga longa, aqueles que cabelos transparentes, sabe? E aí eu colocaria com um sutiã bonito, óbvio, não um sutiã preto. Com, eu usaria ele, aqui já é uma opção, tá? Com... Cadê? Meu shorts de couro, que eu gosto muito, tá? Então seria ele, com essa blusinha, tá legal, não fica, ó? Vou colocar aqui a blusinha. Seria a blusinha e os shorts de couro. Com a bota. Vem a bota. Tá? Então fica uma pegada mais rock mesmo, né? Ó. Fica bom, fica. Né? Fica ótimo. Mas eu tenho uma outra opção também, que foi uma peça... Que eu comecei a comprar essas coisas de noite agora, né? Porque realmente eu passava muita dificuldade pra poder escolher. Até o Rafael comentou quando eu falei que eu ia comprar, ele falou assim, Ah, você sofre pra escolher roupa pra rolê, né? Falei assim, sofro. Porque realmente não é o que eu amo, assim, né? É o que eu mais uso. E não é assim, não é nem o que eu amo que eu mais uso. Eu gosto dessa pegada sexy e tal. Principalmente com couro, eu adoro. Mas eu não usava. Porque eu nunca fui sair pra rolê, né, gente? Eu saio normalmente quando eu namoro. E no caso do Rafael, eu saio sempre, porque ele ainda por cima é DJ, né? Então... E eu comprei... Vocês vão ver, ó. Isso aqui não. Esse aqui é um sapato. Eu comprei uma... Eu acho que é. Eu achei. Comprei na ceia. Deixa eu separar, né? Porque eu vou mostrar também tudo pra vocês. Um vestido. Então eu tô bem na dúvida. Vocês já vão ver. Um spoiler. Porque eu achei que... Ia ficar legal. Vou ver. Ele é curto, tá? Ele parece longo, mas ele é curto. Ele é assim. E aí ele fica... Deixa eu ver. Ele fica assim. E ele fica com uma parte... Deixa eu mostrar pra vocês. Tá vendo? Uma parte do lado aberta. Então, a ideia é que ele é curtinho. Será que eu experimento pra vocês? Para decidir? Melhor, né? Vocês não estão conseguindo ver nada. Com a bota. Então, eu vou... Eu tenho essas... No momento, eu tenho essas duas opções que me agradam bastante. Esse daqui eu ia ter que... Eu ia ter que dar uma boa passada, né? É o seguinte. Eu vou experimentar, então, essas duas opções. E... E aí eu vou decidir com vocês, tá? Eu tenho até os vestidinhos que eu comprei no vídeo de comprinhas, né? O laranja e o preto. Mas eu ia ter que dar ponto e tal. E assim, gente, já são... Nove e meia da noite. Aí não dá. Então, eu tô tentando pegar alguma coisa que eu já tenho mais ou menos por aqui. Tá bom? Então, eu vou experimentar os dois looks e a gente vai decidir qual desse. Então, primeira proposta. Coloquei o vestidinho. Assim. E aí eu coloco uma bolsa preta, no caso. Tá? O que vocês acham? Achei lindo ele. Achei bonito. Bem diferente, né? Ele é curtinho, tá vendo? Peronomútil, porém. Ele tem esse detalhezinho aqui? Tudo bem, ele tem. Mas o que impacta mesmo é atrás. Porque atrás dele é bem cavada. É bem cavada, ele é bem frouxinha, assim, o elástico, sabe? Como vocês vêm na minha tatuagem. Vem? Mas achei sexy. Gosto. Vocês gostam? Eu acho que eu vou gostar mais da outra proposta. Vemos. E esse é o outro look. Eu amei! Gente, eu ia falar que eu não tava gostando desse rolê dos tules, né? Acho que esse jogo virou. Eu gostei desse. É que eu ainda não achei nenhum que eu gostasse. Esse daqui, gente, eu entrei na pernambucana, juro. Eu não pensei duas vezes. Eu falei, vou levar. Não pensei duas vezes. Eu não ia levar nada disso. Mas esse, assim, eu gostei. Acho que eu gostei da cor e tal. Enfim. Amei. Amei esse look. E aí, gente? Qual que vocês acham que eu devo ir? Um ou dois? O Rafael já voltou. E eu também já sei qual que eu vou. Vou me arrumar, porque ainda não tomei banho. Então, vou me arrumar. Talvez eu faça um baby no cabelo, porque ele tá sujo. Ou só dou uma arrumada. Não sei. Fica bonito assim com o cabelo liso, né? Gradar o boy. O boy gosta do cabelo liso. Vou pensar. Esse aqui, segunda opção. Aguardem. Foi uma surpresa pra alguém que eu escolhi este look? Ai, gente. Achei super moderninho. E super confortável. Sabe? O que que acontece? Aquele vestido da C&A. O Rafael também não gostou. E eu acho que pro lugar que eu vou, ele é muito arrumado. Muito arrumadinho. Então, decidi ir aqui. É um lugar mais gente jovem, sabe? Lá na Zona Leste. Então, tô indo bem chafencinha. Ó, bem menina da moda. Né? Então, tô com a bota tratorada. É, que tá super em alta. Né? Tô com o meu short, que é super antigo. Eu não faço nem ideia de onde que ele é. Não lembro. Depois eu vejo na... Deve ser de alguma... Acho que da C&A. No meu C&A. É, aí coloquei um outro cinto. Que aquele cinto tava meio folgado. Esse aqui ficou melhor. Tô com essa pochete. Ah! Desenterrei ela. Da Renner. A blusinha de tule da Riachuelo. Um sutiã bonitinho. Né? Ó, não tá parecendo nada. Sutiã mais compridinho. Né? E a maquiagem, gente, eu não fiz nada. Porque assim, tô meio atrasada. E... Daqui a pouco a Rafa tá falando pra gente ir embora. Então, eu não quis. Só arrumei o cabelo. Passei uma chapinha só pra deixar mais no lugar. E... Refiz ali, tipo... Tomei banho daqui pra cá. E refiz só corretivo, blush. Pra ficar mais fortinho. Mas não passei nada no rosto. Tipo, nada de delineador. Nem nada. Como o look também tá mais escuro. O máximo que eu poderia fazer é um delineador azul. Mas assim, eu preciso de tempo. Pra poder fazer um delineador azul, entendeu? Tipo, na correria, assim. Na pressão. Que ele pode a qualquer momento aparecer por aqui. E falar, vamos? Melhor não. Ele falou pra gente sair daqui entre 11h30 e meia-noite. Já são 11h30. Então, não vou correr esse risco. Não gosto que... Que a culpa dos atrasos sejam minha. Né? Então, é isso. Não vou colocar nada. Porque eu não sei. Eu acho que não fica legal aqui, né? Ele já é fechado e tal. E não vou com o anel também, não. Este foi o look escolhido. Vocês gostaram? Ah, um detalhe também importante do vestido ASEAR. Sentei que ele foi grande. Mas não sei se... Ele é da Mindset, né? A Mindset, quando ela começou... Ela tinha uma forma maior mesmo. Mas depois eu comecei, lembra? Comprar PP e começou a ficar apertada. Eu falei, não quero. Não sei. Eu tô com receio do botão. Não vou fechar. Que ele fecha... Ele fica de botão. Mas o Rafael também achou que ficou grande. Talvez eu vá experimentar na loja o tamanho PP pra ver como que fica. Se fica bom, eu troco. Né? Acabei de receber. Foi ontem, acho, que eu recebi. Então, dá tempo de trocar ainda. E é isso, gente. Vocês gostaram desse Se Arrume Comigo? Espero que vocês tenham gostado. Eu acho que pra essa noite eu não tinha grandes opções. Mas eu vou botar minhas coisas pra arrumar. Por pontinhos. Fazer as coisas todas lá nas coisas que eu preciso. E vamos ter mais Se Arrume Comigo pra essas ocasiões. Pra vocês participarem junto. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o seu like aqui embaixo. E de se inscrever no canal se você é nova por aqui. Tá bom? A gente tem vídeo garantido de segunda, quarta e sexta. Essa semana a gente tá com uma grade especial aí. De vídeo de segunda a sexta-feira. Então, aproveita sempre. Porque você, estando por aqui, você não vai perder. Tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau!